Fala galera aqui, fala é o The Show Games e hoje estou a meu primeiro vídeo, eu não sei se isso daí vai virar uma série de Turbo de Smolt Bem, eu gosto muito desse jogo, mas tem muita coisa divertida que dá pra fazer, você pode virar uma série ou não em cada um dia eu faço alguma coisa, mando de carro, tem carro e tem cenário, carrega, carrega, sai, 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 não quero, tá carregando, tá carregando um negocinho verde na tela, sai Galera, eu acho que com o Mobzen o jogo tá meio bugado, mas presta, galera, o cenário que eu mais gosto, meu favorito, é este E o meu carro favorito, é este, a moto Eu sei que a laranja, eu peguei bastante velocidade, fui Nossa Se eu aumentar o volume, vocês vão ficar louco Por causa que tem um ronco assim Meu Deus Que isso Tá meio lento, né, não tá muito boa Vamos jogar aqui de novo Ah não, ah não, tira dessa câmera Assim, assim Assim pra quando Ver as polícia As polícia persegue, só que eu já me matei Meu Deus, a polícia ainda passa por cima de mim Meu Jesus Bem, o nome deste jogo é Turbo Desmoltes, que eu só falei no meio do vídeo O nome dele é Turbo Desmoltes, tá galera? Eu acho melhor você baixar porque ele é muito bom Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, a polícia, a polícia Ah, bate no cano Meu Deus, resete, resete Reseta Reseta isso Isso não tá certo Eu vou tentar ir agora com essa câmera aqui Ops Se eu perder, eu mudo de cenário E de carro Com aqui a moto Chega ali, chega ali Aqui Nossa, que show, eu tô andando muito rápido Nossa, o que que deu Ah não, polícia Polícia Olha aqui Nossa, até as polícias tão se batendo Não acredito Tá bom, resete Vou mudar O que vocês querem Vou mudar Meu Deus Que que é isso Não vai dar certo Eu já vi Que não vai dar certo Ainda mais com moto Nossa O caminhãozão Ó, e o legal É que a minha cara Ó, é a minha cara Que show É a minha cara Que eu coloquei Ah, escolhi uma pose boa Aê, aê, aê Eu vou colocar pra mim Dirigir, não Um desses negócios aí Vou colocar pra mim Dirigir E eu vou cair Não Já bate Nossa Sem palavras Eu tava vindo O caminhão Bateu De casa E esse é muito bom Tem um monte de carro aqui O que é isso? Tem um monte de carro Meu Deus Um caminhão passando no meio De todos esses carrinhos pequenininhos Os carrinhos são da cor do grenal Vermelho e azul É o grenal Meu Deus Nossa Que facinho Posso ficar andando Pela cidade Ele me bateu Eu vou sair daqui E vou colocar nesse daqui Porque ele é o melhor Que tem Um dos melhores Aqui, olha Dá pra colocar o obstáculo também Nossa, eu vou tentar ir de moto Nesse Ali, ali Bate, bate Também é o lento, né Tá um bug Meu Deus Tá um bug Daqueles Por que que tá bugando? Eu acho que eu É porque que eu tô usando Mobizen Aqui nesse jogo Ele é bem pesadinho Eu acho que meu celular Não tá aguentando Só pode Meu Deus Esse tem muita bomba Que isso Nossa Tá travando Nossa Que bug Ah, eu não tentei ir naquele de moto Só que olha isso Olha isso Pou Oh, tem mina No chão Tem mina É, tem mina Meu Deus Dá pra continuar Androlando E agitar Essa foi uma batida Muito mortal Vou colocar Moto A moto é a solução Pra tudo Solução pras bombas Se eu passar pelas bombas Sem Morrer A moto É melhor Já bati Também eu não sei controlar Mas a moto passaria Sem bater em nenhuma bomba Meu Deus Tá um lag Daqueles Meu Deus Maior lag do mundo Ai meu Deus Vira Isso Passei Passei A moto é a melhor Carro do jogo Eu defino isso A moto é o melhor carro do jogo Ai meu Deus Uma moto No Uma moto No meio de tudo Esses carros Não vai dar certo Resete Já resetei Vou andar que nem um sapo Assim de cabeça pra baixo Meu Deus Meu Deus Quero ver O que que vai dar Nossa Nossa Minha cabeça já voa pra longe Nossa Não vai ter nada aqui no meio Não vai ter nenhum Minha cabeça Nossa Minha cabeça Select level Eu vou Empacotar Com tudo Minha cabeça Nessa pedra Os obstáculos Vou tirar aqui Colocar aqui E colocar aqui Nossa Agora sim Minha cabeça Minha cabeça Minha cabeça Minha cabeça Minha cabeça Minha cabeça Nossa Só dessa batida Eu já peguei Um traumatismo Ucraniano Esse bonequinho Já pegou Um traumatismo Ucraniano Meu Deus Agora eu quero ver Com o caminhão Quero ver Com o caminhãozão Esse é o caminhão da vitória Eu acho que não é o caminhão da vitória É o caminhão O caminhão Como é que eu posso dizer O caminhão que não presta Ele é muito burro esse caminhão Select level O que é isso? Eu quero andar nisso Eu não sei o que é isso Mas eu quero ir nisso E com o carrão cinza Nossa Que show Ok Talvez Escrita o vídeo ali Ah não Vou ter que esperar a propaganda Que jogo é esse? Que jogo é esse? O mundo que jogo é esse? É uma bomba atômica? Pode ser um tiro de canhão Cai a nave ali Nossa Nossa O cara viveu ali da nave Nossa Isso daí só se for uma explosão atômica Que isso? Mobile strike Mobile strike Esse jogo Todo mundo joga ele Apareceu uma explosão Ah se eu assistisse um vídeo Eu ganhava esse carro Nossa Será que vai ficar pra sempre ou só por agora? Smoke Com muito pouca velocidade Ah não Resete Resete Como eu fui burro Aí Agora sim Nossa Esse carro amarelo aí É bonito esse carro Nossa Nossa Que isso Já caí Vou mudar de mundo Quero Nossa Tá Tá muito lag nisso Nossa Nossa Nem podia andar direito Será que uma motinha dessas vai passar? Será que uma motinha não passa? Se uma motinha passar eu vou me matar Não pode ser verdade Eu quero ver moto Nossa Passou Passou Meu Deus Caí ali Caiu Poxa Poxa Já machucou Já joguei O que mais que será que passa? Cadê o carro amarelo? Ele sumiu Travou O carro amarelo sumiu Ele não fica pra sempre Nossa Tem até Oh O carro amarelo Cadê? Nossa Meu Deus Um jatinho Um jatinho Nossa Eu achei Não é um jatinho não É um jatão Meu Deus Eu só quero ver isso passar Eu quero ver Nem passou Só explodiu ali Maior explosão do mundo Nossa Como é que isso Trava tanto Por acaso Esse jogo é pesado O que é isso? Houve uma coisa aqui O que é isso? Nada Esse carro verde Eu vou com o carro verde Tá bom O carro verde Eu vou com o carro verde O carro verde passou Esse é o carro da vitória O carro da vitória Sempre vou me lembrar de você Carro verde Melhor carro do mundo O que é isso? O que é isso? Ah Nossa Que show Vai aparecer um castelo aí Olha o castelo aparecendo Tá formando o castelo Tá formando o castelo Olha o castelo aí Deixa eu ver essa propaganda Eu não lembro Eu acho que é do Não lembro o nome do jogo Eu já joguei Game of R Eu já joguei Só que agora eu não jogo mais Galera Eu quero ver que mundo é esse O que é um porco É uma cidade bem bonita Eu quero ir com o carro de luxo Quero ficar motinho Óbvio Quero ficar motinho Mota a solução pra tudo Já caí Não acredito Galera Eu também posso trazer Vídeos não só de jogos Galera Também enquanto eu vou comentando Que eu vou Me está bacana Galera Eu posso trazer vídeos Que não são de jogos E vídeos São de jogos Eu posso gravar vídeos ao ar Livre Não Não só de jogos E eu estou pensando Seriamente nisso Então bom galera O vídeo vai acabando Por aqui E não se esqueça De deixar seu like Tchau Tchau Tchau